Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Tinhas valor, mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Aleluia, Jesus Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus 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 Traz luz para as sombras, escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras, escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Uh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala as montanhas, pra me encontrar, e te encontrar Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus